Música Quem crer e for batizado será salvo Música Raça de víboras, apagou pedra, se converta Jesus Cristo vem aí Vai pegar esse mundo aqui de surpresa Música Como aconteceu nos dias anteriores ao dilúvio Comiam, bebiam, compravam, vendiam, casavam e davam-se casamento Até que veio o dilúvio e eles não perceberam Assim será também na vinda do filho do homem Jesus vai voltar Pegarás esse mundo aqui de surpresa Deixa a idolatria, os idólatras irão pro inferno Cala a boca nada, cala a boca você satanás No engarrafamento, 13 minutos Geração de endemoniado Se converta Jesus Cristo porque ele é o senhor Aparecida não existe, São Jorge não existe Essa mentira do diabo Jesus Cristo é o único Deus verdadeiro E vai acertar as contas com essa geração maligna Raça de víboras, se convertam, se arrependam Já me xingaram duas vezes Três vezes Vai pra lá palhaço Jesus Cristo não tem tempo pra você não Jesus é pra quem quer ser salvo Vai dançar funk Isso, vai dançar funk, vai Deve cachaça, dançar funk Uma geração que ficou idiotizada pela mídia Uma geração que faz tudo o que a mídia manda Adoradores de ídolo, adoradores de demônio Apocalipse 9, 20 Não querem se arrepender Porque não querem deixar de adorar os demônios Os seus ídolos Vai vir o juízo O juízo vem O juízo vem Aceita a luz O juízo vem O juízo vem A vida tem maquiada Os caminhos de férias Um era o céu Outro ao errado O juízo vem O juízo vem O juízo vem O juízo vem Será que depois de um filho Seguro no pecado Continuará na vida de pecado A salvação não vai Depois da morte Não tem missa de sétimo dia Sede seu juízo E quem não tiver o nome escrito no livro da vida Será lançado no lago de fogo e chofre A segunda morte Quem crer e se arrepender Se converter Vai ser salvo Não é que acredita em Deus Até o diabo acredita em Deus E treme Quem crer e se arrepender Será salvo Deixa a idolatria Os idólatas Os feiticeiros Os imorais Não herdarão o reino de Deus Desculpe-me Não tenho nada O homem pode ser famoso No mundo inteiro Por grandes amigos E muito dinheiro Mas quando morrer Nada pode O carro cinza aí Tá na prata ali Na esquerda Acorda Rio de Janeiro O juízo vem aí Ninguém compra Ninguém vende Se não tiver a marca da besta Vocês já receberam Essa maldita máscara Essa fucinheira do diabo Ninguém compra Ninguém vende Se não tiver essa vacina Vocês já estão tomando vacina Com banha de laboratório A marca da besta Vem aí Ninguém compra Ninguém vende Se não tiver a marca da besta Apocalipse 3, 18 E ainda acha que são esperto São esperto Esperto nada, carioca Você tá sendo enganado Pelo diabo Esperto é o diabo Que deu futebol E funk pra vocês E rock in Rio Esperto é o diabo Esperto é o diabo Que tá levando vocês Pro inferno E vocês não querem Ouvir a verdade Se arrependam Raça de víbora O juízo vem Procure Enquanto é tempo Aceitar a paz Senhor é perdido Não terá jamais Oportunidade Para se salvar Jesus Cristo é o caminho O caminho O caminho A verdade é vida A vida é o vale Antes que se descenda Aceita a luz E sempre Ouvir a verdade A vida é o maquiagem A vida é o maquiagem A vida é o maquiagem O meu céu Ovo ao céu Ovo ao céu Ovo doro de coração Ovo doro de coração Oração dura A palavra é mais dura ainda Se converta Jesus Cristo vem aí Deixa a maldita Idolatria do futebol Seu futebol não vale nada É culto é demônio Não tenho nada Com o teu viver Só cumprindo ordem Sem seu meu dever A pura verdade A todos falhar Não tenho nada Com o teu viver Só cumprindo ordem Sem seu meu dever A pura verdade A todos falhar A grande te ajudar A pura verdade 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 Em 900 metros, mantenha-se à esquerda para a Avenida Brasil. Surpresa, Mateus 24 virá como ladrão de noite. Se arrependa, se converta, Rio de Janeiro. Deixe o funk, a idolatria do futebol, o maldito carnaval. Se arrependam. Oito pessoas escapou do dilúvio. Arrependemos, creio de fachário. Jesus está voltando, pegará o mundo de surpresa. Deixa a feitiçaria, deixa a macumba, Rio de Janeiro. Aqui nem está pertinho do mar. Está beirando o mar. Esse prédio é uma cenarinha. Deixa a feitiçaria. Deixa a feitiçaria. Não é queira, deixa a feitiçaria. Não é queira, não é queira. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?